E aí? Bom dia. Deixou um companheiro aqui pra vocês. Pra espionar. Tá certo. Hoje em dia, né, você não pode fazer nada errado. Tem câmeras, criatadores por todos os lugares. O que inaugurou foi o Juruna, né? O Juruna que inventou isso. Lembra do Juruna? Ele tinha o motivo dele, né? Os caras combinavam uma coisa com ele em privado, chegavam em público e falavam outra. Mas o índio aqui já concordou. O Sebastião Nery, que orientou ele, disse que os dois eram vizinhos de Boca, um congresso. Aí ele falou assim, ô Neru, eu não sei se acontece, combina uma coisa, homem branco, chega lá, homem branco. Tem que gravar. Mas que jeito faz? O único jeito de vinte é... você quer ir ao pé da letra. Se gravar não resolve? Resolve, então gravar. Porque sim, deu o Juruna, hein, você sabe? Morreu. Morreu? Não sabia que tinha morrido? Na miséria. Saiu da tribo dele. Uma das coisas que o Sebastião Nery sabia pra ele, né? Chegava de manhã, ele catava. Todos os jornais ali eram completamente almoçados. Aí eu levava pra ele, o Jur, ler o Jornal Plenário. E ele ia, tinha que ler pra ele também, aí ele pedia palavras, trazia altos pronunciamentos no plenário. Esse índio é um... É um gênio. Imagine, na tribo, eu vou lá na tribo a vida inteira, ele sabe isso todo. Sabe, cante? Conhece cante? Como é, Claudinha? Tudo bem? Do ponto de vista. Bom dia. Como é que está? Tudo bem, muito obrigado. Exato. Falando do ponto de vista dele, fazia a leitura dele. Que coisa! Absurdo, né? Mas... Você sabe que eu ia contar, né? Essa história eu ia contar, né? Beleza, tá? Vamos lá. Legal, hein? Ainda bem que o dono do Jornal é membro do Poder. Ah, é? Saiu no... Saiu no Jornal, né? Esseras tem tudo no Jornal... Aosta a C and Cassandra do Poder e aqui em. Aosta a C e Salvador e aqui em dengueiro vai tirar. Ahhh... Ah, olha! O artigo da Leoninha, olha! ünü... Por dias? É. E aí 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 E aí